Estamos no Riacho do Conrado, onde a Prefeitura de Miguel Alves está ampliando e reformando a Escola Família Gris. Exatamente neste local onde estamos agora, será construída a quadra poliesportiva da escola, que atenderá a prática da educação física para seus alunos e, nos horários vagos, atenderá a população local. Além do ginásio poliesportivo, serão construídas duas novas salas de aula e também uma área coberta que servirá para o refeitório da Escola Família Gris. Esta é mais uma ação da Prefeitura de Miguel Alves, buscando a qualidade do ensino do município.